Olá, estamos no ar com mais um programa Sons da Cidade. Estamos com Chico Nogueira aqui na linha, um músico, compositor, cantor, um cara que encanta com a viola, né Chico? Oh, estou te vendo. Que honra por isso de você, Paulo. Chico, enquanto nós estamos tentando botar na linha aqui conosco o jornalista Robson, amigo da gente aí, fala um pouco aí, quem é você assim? Eu sinto uma saudade, rapaz, de ver o Mambem Brinquentes, aqueles palcos ali nos gramados da Funarte, nossa, era um espetáculo lindo, maravilhoso. Mas você continua aí com essa carreira solo, com essa viola maravilhosa, compondo, tocando, né, muito, por esse país todo. E você é uma figura extraordinária, merece toda a nossa atenção e carinho aqui nos Sons da Cidade, aqui na TV Comunitária de Brasília. Fala um pouquinho aí, quem é você e esse instrumento maravilhoso que você carrega tão bem. Bom, Paulo, é uma honra, uma alegria ouvir essas palavras, né, vindo de você, vindo desse programa aqui e dessa televisão, que eu tenho a honra de conhecer desde o início. Eu lembro de que quando a televisão começou, o Mambem Brinquentes e eu, né, que criei o grupo, tocamos na inauguração da TV, que foi lá no Sindicato dos Jornalistas ainda. Então, eu tenho uma ligação muito forte com a TV Comunitária, entendo que a TV Comunitária é uma força importantíssima da organização popular dessa cidade. E, bom, eu nasci, a gente estava conversando antes com o Robson, que deve chegar daqui a pouco, eu nasci lá no interior de São Paulo, nasci em Taubaté, mas, desde muito pequeno, a gente sempre, eu e a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente sempre viajou muito, meu pai, a gente morou em muitos lugares, moramos em muitos lugares do interior de São Paulo, moramos no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, e... na época que eu vim para Brasília, eu sou químico de formação, eu trabalhava na Petrobras, lá na refinaria São José dos Campos, no laboratório de lá, e aí eu vim para cá, foi um dos... Tenho a honra de ter sido um dos fundadores da FUP, da Federação Única dos Petrolesos, vim para cá para trabalhar pela preservação do mundo, que já não existe mais, infelizmente, do monopólio estatal do petróleo, e na minha compreensão, é um patrimônio importantíssimo do povo brasileiro, que, infelizmente, a gente perdeu, e temos o dever de reconquistar, e aí, aqui em Brasília, mesmo durante esse tempo que eu trabalhava como... Trabalhava na Petrobras, trabalhava como químico, trabalhei assessorando políticos e tal, eu sempre tive uma ligação muito forte com a viola. Em 1991, eu participei da fundação, somos fundadores da primeira orquestra, que era uma orquestra só de violas caipiras do Brasil, que era a orquestra de São José dos Campos, juntamente com o Brás do Viola e com outras pessoas. E aí, no ano de 1999, eu tive a honra e a alegria de conhecer o Carroça de Mamulengos, e toquei com eles um tempo. Em 2000, eu criei o Mão Bem Brincantes, e, recentemente, em razão de uma coisa que também a gente conversava um pouco antes de começar esse programa, que é esse caos que se abate sobre a cultura brasileira, o Mão Bem Brincantes não foi mais possível a gente ter o volume de trabalho que a gente tinha. Isso que você falou, dessas apresentações que a gente fazia nos gramados, nos lugares públicos, a gente fez muitas apresentações em Brasília, em todas as cidades do Distrito Federal, e também em muitos lugares do Brasil, em muitos lugares de fora do Brasil também. Mas aí, devido ao caos que se abateu sobre a cultura brasileira, a gente vive isso muito intensamente até hoje, agora, nesse momento de pandemia, com mais intensidade ainda, em 2015, então, eu comecei o que é essa carreira solo, e lancei meu primeiro CD solo, que é o Chico Nogueira, Viola e Voz, que é um CD que eu tratou algumas coisas autorais, e faço umas interpretações daquilo que eu considero clássicos da música universal, e alguns compositores, tem uma compositora chilena que está muito presente no disco, tem três canções que eu canto dela, que é a Violeta Parra, enfim, e sempre usando, como você falou, esse instrumento absolutamente maravilhoso, esse instrumento que é rico, 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 riquíssimo de brasilidade, que é a Viola Caipira, e eu costumo dizer, na verdade, é ela que me toca, essa Viola é que me toca. Então é isso, eu tenho a minha ala. Pode falar, querido. Não, 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 pode falar, continua, eu falo depois. É isso, é a Viola que me toca, e eu faço, todas as coisas que eu faço estão sempre mediadas pela Viola, não só como instrumento de acompanhamento de solo, mas como uma compreensão muito brasileira, é muito particular da música mundial, né? Essa Viola, ela carrega um pouco de misticismo, misticismo, assim, nessa magia, dessa religiosidade, das festas de folias de rei, de catira, vindo de São Paulo também, com muitos músicos de excelência, da Viola Caipira. Como que é essa história toda? O Brasil, infelizmente, ainda não tem faculdade, se tivesse uma faculdade de música, não para eu aprender a tocar, mas para eu poder falar sobre a música brasileira, tem hora que eu tenho até vergonha aqui, entendo e confesso, que é uma história riquíssima, né? Uma diversidade riquíssima e que a gente não consegue dominar, entendeu? Chorinho, samba, a Viola, todas as músicas do Brasil, né? Pegar o forró, o baião. Com certeza. Pegar o Acre, né? O Amazonas. Então, quer dizer, a gente está aqui falando sobre música, mas eu sempre vou levar um olé. Por isso que eu falei, você é estrela, você que é o cara que vai saber dar uma aula aqui na televisão para a gente, né? E agora nós estamos com o Robson aqui também. Você me dá razão, né, Robson? O Robson é um jornalista que sabe mais de música do que eu, porque ele é amigo de todo mundo, né? Foi produtor musical, então tem uma bagagem musical, correu atrás e aprendeu, aposta que aprendeu sozinho. Antes do Robson falar, quero falar uma coisa rapidinha aqui a respeito disso que você falou. Bom, é importante ressaltar, a gente fazer uma observação que faz justiça a esse tema, que é o seguinte, a Escola de Música de Brasília tem curso regular de viola caipira, foi criado pelo Roberto Corrêa, mantido por muito tempo pelo Marcos Mesquita, e hoje a Mariana Mesquita, que é sobrinha do Marcos e outras pessoas, mantém o curso lá na Escola de Música, o curso de viola caipira. Agora, eu acho que você está falando de uma coisa que é mais ampla, que não é só a viola caipira, mas o que, vamos dizer, de certa forma está associado ao que a viola caipira representa, que é justamente a gente contar a história da nossa música. Eu gosto muito de um jornalista, um colega de vocês, que se tornou, pela prática das coisas que ele foi escrevendo, um historiador importante do Brasil, que é o Eduardo Bueno, que tem um canal agora no YouTube e tal, e as coisas que ele fala sobre os primeiros 30 anos da história brasileira, tanto que ele conhece da história brasileira, independente de algumas posições políticas que eu até divirjo a dele, eu tenho uma grande admiração pela capacidade dele de... Pela capacidade... Deixa eu tirar aqui do rosto, Rafael. Pela capacidade que ele tem de entender a história como aquilo que eu entendo. História não é um simples contar de fatos. História é uma fabulação. História é uma interpretação com clara intenção política. Eu gosto muito de um jornalista. Quanto mais clara foi essa intenção, mais translúcida e mais elucidativa vai ser a história. Então, eu, assim, às vezes até num show, nas coisas que eu canto, que eu toco, eu costumo falar um pouco da história da viola. A viola é um instrumento antigo, muito antigo. Ela nasce na Península Ibérica e ela nasceu como uma interpretação que tem um traço identitário muito importante. Ela nasceu como uma interpretação que aqueles que estavam querendo criar a identidade cristã na Península Ibérica, na Espanha, em Portugal, usaram para diferenciar a música que eles produziam da música árabe e judaica, que era a música, vamos dizer, o que dominava do ponto de vista cultural a produção musical ibérica de então. Porque os árabes e os judeus trouxeram os instrumentos, os alaúdes, os rebabs, que é de onde deriva a palavra rabeca em Portugal, que é o nome que se dá em Portugal para violino. Então, os instrumentos de arco, os instrumentos de corda percutida, como a viola, nasceram desses instrumentos árabes e judeus que existiam na Península Ibérica. E quando os cristãos se afirmaram e expulsaram os árabes e os judeus da Península Ibérica, eles fizeram uma... em vez de usar aquele instrumento abaulado, que era o alaúde, como instrumento de corda percutida, eles criaram essa forma arredondada, a forma acinturada, e criaram um instrumento de dez cordas, de corda de tripa, chamado viuela, que é um nome parecido com viola, é viuela. A viuela, ela era usada para substituir o alaúde, e tinha dez cordas e as cordas duplas. E aí, principalmente em Portugal, para onde foram os árabes e judeus expulsos da Espanha, se desenvolveu, foi se desenvolvendo por conta da capacidade tecnológica desses povos, a metalurgia, e eles foram capazes de produzir arame, que, pensando bem, é uma inovação tecnológica inacreditável, um fio de metal capaz de resistir à tensão que um instrumento como esse impinge a ele por tanto tempo e produzir som. Então, em Portugal, se criou o que até hoje se chama de viola de arame. E essas violas de arame, elas vieram com os jesuítas para colonizar a América portuguesa. E aqui, elas encontraram, principalmente entre os guaranis, mas entre outros povos indígenas também, e entre os africanos, que já estavam indo para cá, encontrou um ambiente de criatividade impressionante. E aí, nasce, na minha opinião, a música brasileira. Para mim, a viola está na raiz de toda a música brasileira. A viola e o rebabe, a rabeca, que os jesuítas trouxeram, porque as cordas de arame eram muito mais baratas do que as cordas de tripa, que era o que depois foi substituído pelas cordas de nylon, do violão, e dos violinos, e das coisas. Uma corda de tripa, um encordoamento de viola, por exemplo, de dez cordas, eram dez bichos mortos, era uma tripa para cada corda. E o arame, uma vez que é feito, você tem quilômetros de encordoamento que você pode levar enrolado e cortar só o pedaço que você vai usar e ir usando por muito tempo. Então, era um instrumento mais acessível para as pessoas, para os jesuítas em especial. E aí, na minha opinião, a viola, então, nesse momento, de muitas formas, do ponto de vista musical, cria o Brasil musical. Por isso que eu faço questão de usar a viola, inclusive, o Mondeiro Encantos foi, na minha opinião, o primeiro grupo que eu conheço, a história, pode ser que tenha outros, que usou a viola caipira, desses modernos, obviamente, que usou a viola caipira como um instrumento de base, não só um instrumento de solo, mas um instrumento de base, porque para nós é uma base mesmo, para mim, é uma base, uma base harmônica e uma base criativa, uma base da sonoridade que eu quero e que efetivamente produzo. Chico, vamos... Sim, querido. Qual, o que você tem de primeira música para apresentar para a gente aqui na TV comunitária e no canal 12, no Facebook e no YouTube da TV também? É, então, eu falei tanto e não deixei o Robson falar, puxa vida, desculpa, Robson. Eu vou cantar um pagode caipira. Está com um problema ali de áudio, não sei se foi resolvido. Robson, foi resolvido o seu problema? Não, Robson. Acho que ainda não, ele está falando... Robson está sem áudio. Robson. Está sem áudio. Nós precisamos que você nos dê seu áudio e ele libere o áudio do seu celular. Bem, então vamos, Chico, tocar um aí para a galera que está em casa, que está na tela. uma música tradicional da viola caipira e que mostra um pouco dos recursos que esse instrumento foi desenvolvendo no Brasil. Esse instrumento, apesar de ser esteticamente parecido com o instrumento português, ele é muito diferente sonoramente. Então, vou cantar um pagode de minha autoria chamado Estrada Sem Fim, que eu fiz ao viajar por Minas Gerais. É assim, ó. No caminho de estrada sem fim, essa vida é cantada pra mim. Na madeira que faz berimbau, amarelo, bico, bacural. Oi, no caminho de estrada sem fim, essa vida é cantada pra mim. Na madeira que faz berimbau, amarelo, olho do bacural. Sentenciei, cantar é minha vida. Na luz do sol, da lua, das estrelas. Na cor do mar, em cada flor, nas pétalas, o meu querer. No infinito, me atirei nos doms benditos. E... Andarilho cheirando alicrim, alicrim, alfazema, perfumance em mim, eu me encantei, cantar é minha vida. Em cada flor, a galho, flor, o ramo, no lindo nome, da mulher que eu amo. Piora no peito, novela infinito, mostrando a saída do labirinto. E... Levantando a poeira, carminha, ao meu lado, cantamos passarinho, Sabiá, Diego, Libri, Jarágua, Canário, Vente, Vila, Levantando a poeira, carminha, ao meu lado, cantamos passarinho, Gabiá, Te Recolibir, Jarágua, Canário, Vente, Ví, Digo, Feliz, cantar é minha vida. Trinado, longo, o gorjeio, curtinho, meu peito aberto, cantam os passarinhos, cantar olhando, no caminho bonito, bem querer, meu cantar infinito. é isso. É isso. Tá do sentido. Nossa. Bem, a gente está enfrentando a pandemia, a pandemia, o apagão cultural, né? Essa pandemia piorou tudo, porque o Ministério da Cultura deixou de existir esse monstro. Nem é o Ministério, mais. Esse monstro do Bolsonaro, né? Como que pode, né? Sim. o país riquíssimo culturalmente, com o PIB cultural igual o nosso, ter a cultura desmantelada e desvalorizada, né? Quer dizer, uma questão assim, absurda. Tristeza. Uma tristeza. E como que você, artista, está fazendo para sobreviver, né? Pagar a conta, comprar arroz, feijão, é o grande problema dos artistas, porque a máquina estatal do GTF é tão burocrática, tão lenta. e esperar pelo governo federal, o Congresso Nacional até que aprovou um recurso de 13 bilhões para cerca de 5 milhões de brasileiros, né? Que são, que fazem parte do setor artístico brasileiro. E, mas se esperar por isso aí, os artistas brasileiros vão morrer de fome na pandemia, né? Porque o governo Bolsonaro não tem o menor interesse em beneficiar o artista brasileiro. Como que você vê essa situação aí? Fala um pouco, e fala um pouco também do seu serviço, das lives que você está fazendo, para poder... Legal. ...se manter enquanto artista. Então, a situação é terrível, é mais até do que terrível, né? A gente, de alguma forma, lembrando o Cazuza lá, né? Vou vivendo da caridade, ele falava na música da caridade, quem me detesta, graças a Deus, não tem muita gente que me detesta, tem muita gente que, graças a Deus, gosta de mim, eu também gosto de muita gente, mas a gente vai vivendo mesmo, assim, da cooperação de algumas pessoas e tudo mais. Apareceram alguns poucos editais, apareceu um edital do deputado Fábio Félix, que foi aquele no seu quadrado, eu entrei nesse edital, mas, infelizmente, não consegui ser classificado. Depois, eu tive um edital do Teatro Mapatí, das serenatas de abril, comemorando a aniversidade da cidade, nesse eu consegui, graças a Deus, entrar. E, além disso, uma coisa ou outra assim, que a gente consegue vender, algum disco que venda, alguma coisa assim, eu estou fazendo, e é disso, e é isso, fundamentalmente, que eu estou fazendo, lives nas quartas-feiras, às 20 horas, tanto no Facebook, quanto no Instagram, ao mesmo tempo. Eu ponho o celular e esse computador, que eu estou fazendo essa live agora com vocês, estou fazendo, então, convido as pessoas, poxa, quem puder chegar lá e assistir, aí eu faço a live, passo um número de conta, para quem puder, da forma que puder, contribuir, isso tem sido muito, muito, muito importante mesmo, tem, em alguns momentos, salva mesmo a vida, porque realmente a situação está muito, muito difícil, eu sei que não está só difícil para mim, eu sei que está difícil para muita, muita gente mesmo, mas, para mim, para mim está, nossa, nunca foi muito, muito fácil, a gente sempre tinha que matar um leão por dia, mas agora a gente não pode nem sair na rua para enfrentar o leão, a gente dizia até que não era nem matar um leão por dia, era tirar as presas de um leão vivo por dia, é bem mais difícil do que matar o leão. O Chico, cadê essa plaquinha, ela está aí perto de você, para você mostrar, e quem quiser comprar um disco, deposita na sua conta, e você tem um telefone? Ô, rapaz, eu não estou, porque eu estou falando com você de olhos d'água, que eu vim aqui na casa da minha companheira, Ah, tá, você está em olhos d'água, eu estou fazendo a live aqui de olhos d'água, que a gente veio aqui para ajudar a minha sogra, meu sogro aqui na semana, e aí eu estou fazendo aqui de olhos d'água, e a plaquinha ficou lá, mas eu posso, quem quiser, quem quiser, e tiver interesse, porque na reprise a gente coloca o zap aí na tela, qual é o número? Então, beleza, o telefone é 9, 9,618, 12 e 13, esse é o telefone zap, fácil de coral, vamos lá, 9,9, deixa eu repetir, 9,9, 6,1, 8, 12 e 13, quem quiser comprar um CD do Chico, passar um recado para ele, para que ele passe o que ele tem à disposição lá para vender, passe um zap, para o 9,9, 6,1, 8, 12 e 13, na reprise nós vamos botar na tela aí, para todo mundo confiar em casa. Ótimo, ótimo, maravilhoso. Ótimo, maravilhoso. O que você apresenta de segunda? Oi, então fala, Chico. Não, é isso mesmo, eu estou fazendo, estou preparando, antes de começar a pandemia, nessa perspectiva de usar a viola para reinventar a produção cultural brasileira, a minha própria produção cultural, e permitir que ela, como eu digo, que ela me toque, eu estou preparando um trabalho que eu vou chamar de Chico por Chico, que são interpretações da viola caipira, da obra do Chico Buarque de Holanda. Então, eu estou fazendo arranjos para a viola caipira do Chico Buarque de Holanda. Então, eu estou querendo, inclusive, estou procurando parceiros, gente que esteja interessada na produção desse trabalho, que possa, de alguma forma, auxiliar com recurso financeiro, ou com o que tiver, para auxiliar, ajudando a divulgar mesmo, todo o apoio, todo o auxílio, será bem-vindo. E aí, eu quero cantar uma das coisas, uma das peças que eu arranjei, que é do Chico Buarque de Holanda, que é cotidiano. Então, eu vou cantar aqui agora, cotidiano do Chico Buarque de Holanda. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã, me sorri um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Hortelã, hortelã, todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro jantar, e me beija com a boca de café. De café, De café todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não, depois penso na vida pra levar, e me calo com a boca de feijão. De feijão, De feijão, seis da tarde como era de se esperar, ela pega e me espera no portão, diz que está muito doida pra beijar, e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor, e me aperta pra eu quase sufocar, e me morde com a boca de pavor. Que pavor, que pavor, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã, me sorri um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Hortelã, Hortelã todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro jantar, e me beija com a boca de café. De café, Seis da tarde como era de se esperar, ela pega e me espera no portão, diz que está muito louca pra beijar, e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor, e me aperta pra eu quase sufocar, e me morde com a boca de pavor. Olha aí na tela. Seu cotidiano. Eu vi, olha que maravilha. Isso aí, quem quiser auxiliar nas lives, acompanhar as lives que vão acontecer toda quarta-feira às 20 horas, entre em contato aí, que a gente passa todos os endereços, passa todas as coisas, vai ser muito bom, vai ser uma alegria. Ou comprar seus CDs, né? Passa no zap aí, que você... Comprar CD, ajudar nas lives, poxa, toda forma de amor vale a pena. É. Chico, eu queria ouvir se você... É, tem na cabeça aí uma da época do Mambem Brincantes, rapaz. Você tem uma aí? Mambem Brincantes. Tá bom, com certeza. Vamos cantar aqui. É pena que não existe um projeto de recuperação de acervo de TV comunitária, né? Senão a gente poderia estar recuperando as suas cenas daquelas épocas aqui, que a gente tem um acervo aí maravilhoso, empacado. Tem mesmo, vocês filmaram... A gente fez uma caravana em 2006, nós percorremos 36 cidades do centro-oeste brasileiro, Bolívia, uma cidade de Rondônia, fomos ao Paraguai também, e no encerramento foi lá no gramado da Funarte, e quem estava lá, meu queridíssimo amigo Paulo Miranda, com a câmarazinha, filmando aquela ciranda maravilhosa, passamos muito aqui aquela ciranda. Vê se eu recupero ela aqui, foi muito lindo, viu? Nossa. Aquela ciranda maravilhosa mesmo. O Robson chegou de novo. Então vamos lá. Você tá ouvindo a gente, Robson? Tô ouvindo perfeitamente. Tá ouvindo agora? Ah, tá aqui, enfim, com o áudio do Robson. Graças a Deus, coisa boa. Ô, Robson, querendo sua participação, fale aí alguma coisa. Olha, eu, na verdade, na primeira parte do programa, nós tivemos uma aula de viola com o Chico, né? O Chico deu uma verdadeira aula de viola, explicou toda a temática da aula, falou sobre o Marquinho Mesquita, enfim, ele sabe muito, agora a gente entra nessa fase Brasília, Mandei Brincante, e vários outros projetos que ele desenvolveu. Agora, eu não vi Chico, você também lá em Taubatina, você fez parte de um projeto maravilhoso, bonito, que foi a orquestra de violeiros. Fale um pouco desse negócio de orquestra de violeiros, que me encanta, porque, assim, eu tive um convívio muito grande também com as orquestras de chanfoneiros, de violeiros também no Goiás, virar um São Paulo, eu também tive em Campinas uma outra orquestra de violeiros, juntamente com o Chavantinho, Pena Branca, e, assim, é um trabalho de preparação interior paulista, que ele tem a riqueza de preparação da viola caipira, do artista ali, enfim, há uma preparação muito especial. Conta um pouco dessa história, essa história é muito rica. Conta para a gente, que depois a gente vai contar uma historinha do Renato Andrade, viu? Vamos deixar o Chico lembrar uma que eu tinha pedido aqui, do Mambem Brincantes, e depois a gente vai lá. Vou cantar do Mambem Brincantes, e depois eu falo da orquestra de viola caipira. Uma coisa que marcou o Mambem Brincantes, e que marca o meu trabalho de uma forma geral, são as cirandas, né? Então, eu vou aproveitar aqui para matar, como fala meu pai, matar dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Eu vou cantar aqui uma ciranda que a gente cantou, algumas, uma sequência de cirandas que a gente cantou, e recentemente, nos últimos espetáculos do Mambem Brincantes, nos últimos quatro anos, assim, dos espetáculos, de 2010, o Mambem Brincantes ainda existe, isso é importante dizer. A gente só não se reúne com a frequência que se reunia por razões óbvias, né? Mas as pessoas, quando a gente é chamado e tem condição, a gente gosta muito de se reunir e de voltar a tocar. Não tem mais aquela pegada de ser o grupo, o trabalho principal das pessoas, né? Mas quando a gente pode, a gente se reúne e toca. Então, a gente cantava muito uma ciranda que começava com uma milonga de um argentino maravilhoso, que é o Altaua Pajupanque, em que ele, em que eu costumava começar cantando, dizendo assim, como ele é argentino, o Altaua Pajupanque, ele não sabe que fez uma ciranda, mas isso aqui é uma ciranda, é uma milonga, que na verdade é uma ciranda. Então, eu vou começar cantando ela e depois canto duas outras canções em homenagem a esse tempo maravilhoso do Mão de Brincantes, que é assim. Eu tenho tantos irmãos, que não posso contar, com a esperança, com a esperança, eu tenho tantos irmãos, que não posso contar, que somos todos irmãos, que somos todos irmãos, que somos todas irmãos, que somos todas irmãos, ciranda, ciranda saiu na avenida, chamando todos pra dançar, a roda formou-se tão linda, mil versos a desabrochar, ciranda, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, ciranda, cirandinha, não parou pra descansar, ciranda, cirandinha, vamos todos dar as mãos, ciranda, nos recorde que somos todos irmãos, que somos todos irmãos, que somos todos irmãos, que somos todas irmãs, E que somos todas irmãs O cirandeiro, o cirandeiro, ó A pedra do teu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, o cirandeiro, o cirandeiro, ó A pedra do teu anel brilha mais Essa era uma ciranda que a gente cantava muito É, eu lembro, é isso que eu queria Matei a saudade do meu ombro aí, viu? E aí, Robson, você gostou? Maravilhoso, rapaz A viola caipira é um instrumento assim Que arrepia algo, né? O Renato Andrade, o Renato me falava assim, né? Quando eu vinha fazer show aqui Quando eu trouxe ele no Brasil e tal O Renato falava pra mim assim Tem um diazinho na minha vida Olha, deixa eu parar de tocar nunca E era muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso Exatamente Eu digo, ela que toca a gente, sabe, Robson? Pô, que beleza, né? Ela que toca a gente Pois é, que coisa maravilhosa, viu? Chico, a última vez que nós nos encontramos Foi em Olhos D'Ava, né? Você tá lá tocando E assim, no meu cantinho lá, te escutando E você, acho que você passou um pouco Desse repertório novo que você tá fazendo Com músicas do Chico Buarque, né? Que bonito, viu? Tá muito bonito o seu trabalho Muito bonito Muito bonito e muito original Que é o principal A música, ela... A riqueza da música em Brasília Ela dá essa essência, sabe? Ela transporta as pessoas E mostra a qualidade que os artistas têm E os instrumentos que se sojam Já completam as pessoas É muito maravilhoso Essa interatividade artista e público Principalmente espiritualmente, né? É maravilhoso, viu? Parabéns Você tá de parabéns Muito honrado, muito honrado Muito honrado Chico Então, aí, respondendo a sua pergunta Fala, querido Não, não Não, eu ia falar da história da orquestra de viola Que o Robson falou A primeira orquestra de viola caipira A primeira orquestra de violeiros do Brasil Violeiros É uma orquestra de Osasco Se eu não me engano, do ano de 67 Eu não tenho certeza Mas eu acho que é de 67 É uma orquestra de violeiros Uma orquestra maravilhosa Eu conheço o pessoal da orquestra É uma experiência maravilhosa Mas a primeira orquestra Que foi só de viola caipira do Brasil E esse movimento se reproduziu Em muitos lugares Daqui em Brasília Existe uma orquestra que o O pessoal montou aí Um pessoal ligado ao Clube do Choro A Escola de Música Eu não lembro dos nomes agora Mas se criou uma orquestra de viola caipira Aqui no Brasil também A primeira orquestra de viola caipira Que fazia arranjos Só para a viola caipira Foi a orquestra de São José dos Campos Que começou em 1991 E quem criou ela foi o Bras da Viola Eu e mais alguns amigos Eu e o Bras estávamos na frente Da criação da orquestra Nesse momento E a gente fez então Essa organização da orquestra Que era arranjamento Para tocar as coisas que a gente tocava Clássicos da música caipira Clássicos da música brasileira Clássicos da música universal A gente tocou, por exemplo O Bolet de Ravel E outras coisas que a gente fez Foi em 1991 De lá para cá O Braz mesmo criou depois uma Em Londrina, no Paraná E depois o Paulo Freire Criou uma O violeiro Paulo Freire Criou uma em Campinas E o Ivan Vilela Criou uma na USP em São Paulo E enfim Muitas outras orquestras Que usavam só a viola caipira Como instrumento Foram criadas no Brasil E aí eu fico muito feliz Esse movimento É um movimento muito interessante Porque Num trabalho de orquestração A pessoa aprende uma coisa Importantíssima da produção musical Que infelizmente Um pouco assim Por causa do meio Do modo de produção Da música Que em muito imita O modo de produção da vida Como um todo As pessoas tendem a achar Que produzir música É virar astro de rock Subir no palco E todo mundo achar lindo O jeito como a pessoa canta Mas a música Na verdade Está sendo produzida Por aquele que canta O rock Mas pelo guitarrista Pelo baixista Pelo tecladista Pelo percussionista Pelo técnico de som Então a experiência de orquestração Ela traz uma sensação De produção comunitária Que eu acho essencial Para a pessoa compreender O que é música Porque a música Não é uma pessoa Só produzindo sons É um grupo É um grupo de pessoas E mesmo quando a pessoa Está produzindo sozinha A menos quando é um cantor Que daria conta De raríssimas exceções no mundo De só ele e a voz Resolver tudo Ele ainda tem um instrumento Então ele não está produzindo sozinho Ele está produzindo Com um instrumento Que o Luthier fez Que alguém Numa fábrica Produziu as cordas Ou que alguém Numa fábrica Produziu os componentes Eletrônicos Do teclado Que ele toca A música sempre É uma produção humana E não uma produção Do indivíduo apenas É essencial o indivíduo Para produzir a música Mas é muito importante Entender o aspecto De que ela é Produzida por muitos E Mesmo que ela Seja produzida Seja um Bob McFerry Por exemplo Aquele maravilhoso Cara que fazia Percussão e tudo E cantava Ainda assim Dependia de nós Para ouvi-la Então É uma produção coletiva Uma coisa que Coletiva Que coletiviza A beleza A parceria Em torno da beleza Em torno da produção humana Aí Eu entendo Então Que Esse processo Das orquestras de viola Eles ensinam muito Para a gente A respeito da importância Da viola mesmo E aí Nesse sentido A viola Faz tudo Faz aquilo que a gente Fazia no Mambem Brincantes como grupo E aí Talvez Vinha daí A experiência Que me permitiu Fazer isso Que assim A orquestra Faz a base A orquestra Faz o primeiro solo Faz o segundo solo Faz o grave Faz tudo A viola Os naipes Eu volto a dizer É da viola É da viola Da viola de arame Portuguesa Que depois Viola caipira Brasileira Que vem Todos os instrumentos De corda O cavaquinho O violão O violão de sete Tudo deriva Dessa 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 instrumento Maravilhoso Né Que é a viola Não sei se eu respondi Robson É isso Mais ou menos Que eu me lembro Chico Eu queria Eu queria Que toque você aqui Chico Só um tempinho Paulinho Chico Aí Nessa Nessa última parte Seria legal Você falar pra gente Passado Essa pandemia Passado Essa Esse desgoverno Que tá aí Né Que é Enfim Passado Esse povo todo Passado Essa pandemia O que que o Chico Tem com o público Brasiliense Vai vir disco novo Nós vamos estar Com um novo espetáculo Mambém Brincante Vai Encher essas ruas De Brasília De alegria Fala um tiquinho Disso aí pra gente O futuro pra gente É tão importante Né Respondendo então Assim Eu tenho Tem esse Esse trabalho Que eu tô Que eu tô te falando Que é do Chico Por Chico Que é o trabalho Com o Chico Com as músicas Do Chico Buarque Eu tô fazendo Também Eu morei No começo De 2019 Eu morei Uma temporada No Uruguai Passei Uns cinco meses Lá no Uruguai E eu tenho Feito também Uma série De arranjamentos Pra viola caipira De música Latino-americana Então tem Trabalhos Com músicas Do Da tal De tal Pai De tal Punk Como aquela Ciranda Mas outras Canções Canções Da Violeta Parra Canções Do Alfredo Citarroça Que é o Uruguai Maravilhoso Silvio Rodrigues Música latino-americana De uma forma geral Algumas canções Tradicionais Latino-americanas Que eu percebo Que elas têm Uma ligação Com a viola Que é anímica Por causa Da ancestralidade Comum Que nós temos Ibérica Africana E indígena Isso é uma coisa Que eu pretendo fazer Também Esse trabalho De um disco Em espanhol Todo tocado Com viola caipira E o Mambem Americanas Como eu disse Ele continua Ele só não está Agora acontecendo Nesse momento Da pandemia Por razões óbvias Que a gente não pode Se reunir E o Mambem Brincantes Graças a Deus Sempre teve essa Peculiaridade maravilhosa Que é Reunir as pessoas De fazer as pessoas Dançarem Ficarem animadas Felizes Sempre atraiu Muitas crianças O Mambem Brincantes Continua existindo Quando a gente tiver Condições econômicas Econômicas financeiras De retomar A gente retoma E continua fazendo E eu Então eu tenho Esses trabalhos Esses trabalhos Em especial Esse trabalho Do Chico Buarque Esse trabalho Das músicas Latino-americanas E eu estou A longo prazo Querendo fazer Uma releitura De clássicos Da música brasileira Coisas ligadas Coisas ligadas Ao movimento Do choro Ao movimento De compositores Brasileiros Como Lamartine Babo Como Episcínio Rodrigues Como Pixinguinha Como Cartola Compositores Que na minha opinião São pilares Da música brasileira E que Eu entendo Que merecem Uma reinterpretação De viola Ou mais de uma A minha talvez E outras Interpretações Que certamente Virão Da viola caipira Assim De imediato Para depois Da pandemia Eu estou Pensando nisso Nesse momento E eu volto Faço coro Com as suas palavras E peço Que os anjos Batam palmas Que passe Esse desgoverno Que passe Essa pandemia Que a gente Possa de novo Sair para as ruas Se abraçar E dançar juntos Chico Deixa eu Deixa eu te Chico Deixa eu te propor Aqui Fala Nós temos Aquele clipe Para rolar Eu queria Consultar você Que esse é A focheda Do gentileza Que você fez Tem um videoclip Então Viva José Datrino Profeta gentileza Você Exatamente Vamos rodar ele Depois a gente Fala um pouco Sobre ele Podemos Roda ele Ele é muito bonito Manda Vamos soltar Manda ver Gio Gentileza Gentileza Gera gentileza 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 Gera gentileza Gera gentileza Todos ser nascido É um ser bem-vindo Em nossa mesa Todo ser bem-vindo É um ser repleto De beleza Gentileza Gera gentileza Gentileza Gera gentileza Coração tocado Pelo amor Da natureza É como um barquinho Pelo vento E correnteza Gentileza Gera gentileza Gentileza Gera gentileza Todo ser nascido É um ser bem-vindo Em nossa mesa Todo ser bem-vindo É um ser repleto De beleza Gentileza Gera gentileza Gentileza Gera gentileza Gera gentileza Gera gentileza Coração tocado Pelo amor Da natureza É como um barquinho Pelo vento E correnteza Gentileza Gera gentileza Gera gentileza Gentileza Gera gentileza Gera gentileza Gera gentileza Todo ser nascido É um ser bem-vindo Em nossa mesa Todo ser bem-vindo É um ser repleto De beleza Gentileza 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 Gera gentileza Gentileza Gera gentileza Gera gentileza Coração tocado Pelo amor Da natureza É como um barquinho Pelo vento e correnteza Gentileza gera gentileza É um clipe bem antigo É uma gravação de 2003 O primeiro CD dos Mães Bem Brincantes A gente gravou lá em São Sebastião Um estúdio bem caseiro mesmo Um estúdio de uma pessoa maravilhosa O Salomão, técnico de som O que gravava no estúdio dele Era uma sala de um por um praticamente Então a gente gravou isso Segurando o instrumento Dentro da falinha Cantando eu e o Marcelo Luiz Isso compôs o primeiro CD Do Mães Bem Brincantes Que era um CD Que a gente chamava de artesanal Então foi gravado nesse estúdio Que era um estúdio bem pequenininho Com um canal só com Soundforge Mas com um técnico maravilhoso Que era o Salomão E a gente No começo tem uma imagem do CD Esse CD A gente gravava ele em gravadoras caseiras E pintava um a um A mão Colocava o telefone Um a um A gente fez mais de dois mil CDs desses Outro dia me ligou uma pessoa de Amsterdã Dizendo que avisando que o CD tocava lá na rádio deles Então a gente não sabe a abrangência Muita gente usou essa canção Essa canção é uma canção Que é uma autoria Que fala da máxima desse senhor Chamada José da Trino Que era uma pessoa no Rio de Janeiro Que ouviu falar do incêndio famoso Que teve lá no circo em Niterói Em 59, 60 E que matou mais de 300 pessoas E quando ele ouviu falar da tragédia Ele recebeu uma revelação E foi cumprir a missão de anunciar O Pai Gentileza na Terra A história dele é simplesmente maravilhosa Belíssima a história Chico E aí Diz assim a Foché Sim, querido Chico e Robson Nós já estamos 52 minutos E nós vamos ter tempo agora Eu queria saber Diego, bota de novo na tela aí O telefone, o zap do Do Chico Nogueira Isso, quem quiser, por favor Nessa quarta-feira tem live Às 20 horas Está na tela aí 99, 618, 12, 13 Para comprar CD e tal Robson, vou deixar o Chico tocar Uma que ele quiser apresentar para nós Para depois a gente já Entrar a consideração final e despedir Exato A gente fazer o fechamento Porque assim, eu explico também Que o Chico fez cinema Fez documentário Fez música para cinema documentário Então eu já estou dando esse informe Para enriquecer o currículo do Chico Chico, é contigo Toca a viola Então vamos Chico, o que você tem aí para nós De saideira De saideira? Bom, então O Robson lembrou uma coisa importante Que eu quero falar Que eu recomendo que as pessoas assistam Foi Tive a honra de participar Da produção De um documentário Em animação Chamado Maio, Nosso Maio Passa de vez em quando Na TV comunitária Inclusive Foi considerado um dos 15 melhores filmes Do mundo De todos os tempos Para falar da história Dos trabalhadores Eu fiz com a Gunga Produções Com o Farid Com a Nara Com os desenhos da Nara Com Uma galera muito grande O JB Sapo Enfim Uma moçada Muito querida Que participou Desse disco Desse filme E eu fiz a trilha A gente gravou Com Os Mão Bem Brincantes A trilha E Eu faço a narração Eu, minha filha E a Fabiola A gente faz a narração Eu recomendo É um filme curto Doze minutos De animação Em 2D Todo feito Em Software livre Porque viva a liberdade Então Para terminar Eu vou cantar Aqui uma canção Tem uma imagem De São Francisco Eu vou cantar uma canção Que é Nesse clipe Que passou É uma imagem De São Francisco Eu vou cantar uma canção Que ela foi feita assim Existe um grupo De bordadeiras De Pirapora Chamadas Irmãs Dumont Matizes Dumont E ela E uma delas A Ângela Minha queridíssima amiga Ela escreveu um livro Que ganhou o prêmio Jabuti Chamado Águas Emendadas Que conta a história De São Francisco de Assis E Santa Clara Ela escreveu o livro E as irmãs Bordaram as ilustrações Do livro Ela e as irmãs Bordaram E eu pedi licença A ela E peguei Trechos da prosa Do livro Que é um livro em prosa E compus Com trechos da prosa Essa canção Que se chama Águas Emendadas Que é uma parceria Portanto Minha e da Ângela Dumont Águas Emendadas Que é assim Bendito seja o sol Seja a lua E o caminho De Francisco Meu peregrino Meu Francisquinho Tão pequenino Andarilho São Francisco São Francisco Por trilhas de mansidão Francisco Puxa com os grãos Abraça ovelhas E pastores E canta com os regatos E clarasas nos pés Cortava voltas Subia morros Num rio sem margens De joaninhas E estrelinhas Saltava abismos De mãos vazias Santa Clara Santa Clara Reis divinos Pés no chão São trabalho E mansidão Clara e Francisco Uma escola São de Deus Santa Viola Pai nosso Que estás nos céus Bendíveis E assanhaços E andorinhas E tesourinhas Emendar vestes Cumprir as casas Fazer igrejas Amém Jesus Amém Jesus Amém Jesus Bendito seja o sol Seja a lua E o caminho De Francisco Meu peregrino Meu Francisquinho Tão pequenino Andarilho São Francisco São Francisco São Francisco O trilhas de mansidão Francisco puxa com os grãos Abraça ovelhas e pastores E canta com os regatos E claras asas nos pés Cortava voltas Subia mocos Num rio sem margens De joaninhas E estrelinhas Saltava abismos De mãos vazias Santa Clara Santa Clara Santa Clara Reis divinos Pés no chão São todo o irmão Cidão Clara e Francisco Uma escola São de Deus Santa Viola Pai nosso que estáis nos céus Benditos e assanhaços E andorinhas E tesourinhas Remendar vestes Cobrir as casas Fazer igrejas Amém Jesus Amém Jesus Bendito seja o sol Seja a lua E o caminho de Francisco Meu peregrino Meu Francisquinho Tão pequenino Andarilho São Francisco Santa Clara São Francisco Santa Clara Aguas emendadas Chico Nogueira E Angela Dumont Obrigadão Chico Pela sua presença Por ter tirado esse espaço Eu que agradeço Para nos presentear Nessa tarde de segunda-feira E alegrar os corações De todo mundo Com essa força Dessa viola E repetir mais uma vez A 99618 1213 Fale com Chico Nogueira E live quarta-feira Quarta-feira às 20 horas Toda quarta às 20 horas O Robson Um minutinho aí Para a sua palavra final Robson Diretamente de olhos d'água Né Chico? Diretamente de olhos d'água Hoje de olhos d'água Uma aula de viola caipira Uma aula de viola caipira Uma aula da produção cultural em Brasília Da riqueza da produção cultural de Brasília Com sabor Já que ele está lá em olhos d'água Com sabor de piqui Com sabor de Goiás Muito bom ter você Do lado do piquezeiro Oi? Do lado do piquezeiro Aqui Do lado do piquezeiro Você está aí no japonês? Se estiver no japonês Eu mando um abraço para ele Tem aquele abraço para todo mundo Pois é Um abraço aí para todo mundo Em olhos d'água Qualquer hora Eu com a Cristiane Vamos estar por aí Enfim E é isso Prazer imenso Recebê-lo aqui Essa camiseta Em homenagem ao Boi Barrica De São Luís do Maranhão Viva o Boi Barrica E lá se faz A viola de coxa A viola caipira A viola de coxa A dança de roda Com outra Outra indumentária folclórica Que se mistura também Outro sotaque Mas é a viola Outro sotaque Tá bom? Então, prazer Muito obrigado Pedir ao público de casa Desculpa Minha internet hoje Foi uma Está terrível Enfim Mas um abraço E a gente conta com vocês No próximo programa Desça a sua presença, Robson A sua assistência Em ter participado Aqui conosco E, Chico O seu recado final Pra quem está Na tela da TV comunitária Olha, então O recado que eu vou dar Aqui é o recado Que eu ouvia Nos espetáculos Do Carroça de Mamulengos Um povo sem cultura Um povo sem memória É como um jardim sem flor Então, nós precisamos Investir muito Na criação cotidiana Na fabulação cotidiana Que cria o nosso imaginário A nossa beleza E, pra isso, a arte A cultura Cumpre um papel fundamental E, é claro Aqueles que vivem E entregam a vida Pra produção da cultura Não vivem da cultura Mas vivem pra cultura E pra arte E pra produção musical E pra produção da beleza Nas mais diversas formas De artes cênicas De artes plásticas Enfim, de tudo Que embeleza a nossa vida A nossa existência Da dramaturgia Dos filmes Das coisas Essa gente A gente precisa cuidar Com o cuidado dessa gente A gente está vendo agora Nessa pandemia A quantidade de mestres Que estão passando dificuldade Muito grande A gente está passando dificuldade A gente sabe Os mestres populares Aqueles que produzem A essência da nossa alma Eles estão morrendo a míngua mesmo Assim, muitos morrendo a míngua Então, que a gente se atente pra isso E que se preocupe essencialmente Com a produção do nosso imaginário Isso é essencial para um povo Senão a gente vai ser um jardim acimentado Um jardim sem flor Um jardim estéreo Um jardim onde nada nasce Nada se cria Inclusive as coisas materiais da gente As pontes Os prédios As ruas Tudo isso nasce Da beleza do imaginário Não se iludam É daí que nasce Viva o povo brasileiro Viva a cultura da nossa gente Viva a nossa TV comunitária Pra mim é uma honra imensa Toda vez que eu toco nessa TV Porque eu sei da importância que é A gente ter uma TV comunitária como essa Grato, Paulo Grato, Beto Grato, Robson Grato todo mundo que está aí Há tantos anos Nessa lida da produção Do imaginário Do invisível Que nos toca tão profundamente Então, é isso aí Chegamos ao fim De mais um Sons da Cidade Agradeço muito a sua presença aqui Sua viola Sua música Seu canto Suas composições Você é um artista perfeito Nós agradecemos a sua audiência também Que está em casa E continue aqui na tela da TV comunitária de Brasília Um grande abraço Obrigado pela sua audiência Obrigado por assistir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto